Meu nome é Pedro Vieira Santiago Xavier e pertenço à quarta geração de membros na família. E vim relatar minhas experiências para vocês hoje. Sou do Jurei Center Goiás, tenho 19 anos e com 4 anos eu comecei a vida escolar. Mas os professores sempre reclamavam para minha mãe que eu não parava quieto na sala. Descobriram que eu tinha TDAH, que é DF de atenção, e com isso no mesmo ano eu comecei tratamento medicamentoso. Com 6 anos eu recebi o Choco, que é a medalha para crianças, e junto com meu pai, que ele recebeu o Recari, medalha da Luz Divina. Em 2010 meu pai faleceu e eu senti muita perda dele. Ele partiu para o mundo espiritual e mesmo assim eu continuava com o mesmo problema na escola. Eu passei 7 anos com crise de ansiedade, com depressão, com isso passavam muitas coisas negativas pela minha cabeça. Minha mãe, ela me levava para o Jurei Center para dedicar e servir, e com 14 anos de idade eu recebi o Recari. Quando eu tenho saudades do meu pai, de minha avó e da minha bisavó, que partiram para o mundo espiritual, eu venho para a igreja, dedico e me sinto bem novamente. Há 2 anos atrás eu fui convidado para dedicar no som e um pouco depois oficiar nos cultos. Ultimamente eu não tenho mais sintomas de depressão, de ansiedade, mas quando eu sinto algum sinal, eu venho para a igreja, dedico, recebo o Jurei, me sinto bem novamente. Em 2021, eu recebi alta de todo o tratamento e não precisei de tomar mais remédio e me senti normal como as outras pessoas. Eu agradeço a Deus, a minha chusana, a minha mãe que sempre esteve comigo nos meus momentos mais difíceis. E eu me comprometo a servir a obra divina com empenho e dedicação, e incentivar outras pessoas a seguir o mesmo caminho e superar suas dificuldades. Comprometo-me a dedicar e me empenhar na obra divina. Muito obrigado.